Ih, a sua filha! Quem fazia? E aí, tudo bom? E aí, cara! Paquita! 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 Eu adoro vir aqui, eu me sinto a chuva. Eu tô praticamente, voltei a ser uma paquita, porque eu já fui paquita. Eu já fui, porque até foto vestida de paquita. É verdade, é verdade. Eu já fui, meu apelido era paquita mãe, porque eu era um pouquinho mais velha que elas. Mãe quita. Mãe quita. Agora virou voquita. Então, o que que eu tô fazendo na minha vida? Eu tô por conta da Xuxa das Parólias, eu tô por conta da Xuxa das Noviças. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Estamos fazendo também um show até dezembro chamado Dó Remifafi, mas aí viajando Brasília, Maceió e tal. Que bom, que ótimo também. A saudade você.